Música O governador Wilson Lima entregou na manhã desta quarta-feira equipamentos para as forças de segurança pública do estado no valor de mais de 3 milhões de reais. Os 140 novos equipamentos destinados a Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros e Instituto Integrado de Ensino e Segurança Pública foram comprados com recursos próprios, doações e convênios com o governo federal, segundo o governador. No início desse ano nós percebemos uma movimentação das organizações criminosas, daquelas que lidam com a questão do tráfico de drogas e eu fui a Brasília pedir apoio do Ministério da Justiça. E conversei com o ministro Sérgio Moro. Entre os itens entregues estão lanchas como essa, que são lanchas blindadas para combater o narcotráfico nos rios da Amazônia. E determinei também ao secretário de Segurança Pública que use todos os recursos de inteligência, todos os recursos letais, até o que a legislação nos permitir para sufocar essa história do tráfico de drogas que tem resultado. Na maioria dos crimes que acontecem na capital, mais de 80% dos assassinatos tem relação com o tráfico de drogas, sobretudo nessas questões que acontecem nos rios aqui do Amazonas. Com reforço nos equipamentos, o governo acredita que o policiamento será mais efetivo, tanto aqui na capital quanto nos principais municípios do interior. A gente traz uma boa notícia agora, a violência deu uma trégua aqui em Manaus. Nesta quarta-feira a cidade completou 72 horas sem registro de homicídios. Um cenário bem diferente do mês de janeiro, quando ocorreram 127 mortes violentas. 60% a mais que no mesmo período do ano passado. Já no primeiro fim de semana de fevereiro, 21 pessoas foram assassinadas. Esses números foram levantados a partir da base de dados do Instituto Médico Legal e também da Delegacia de Homicídios e Sequestros. Coisa boa, né? Que essa paz aí permaneça aqui entre nós. Mais notícias você confere agora no nosso Giro Policial. Vamos ver. Wendel Gabriel Ribeiro da Silva, de 22 anos, vai ser transferido para o Centro de Detenção Provisória Masculino. Na terça-feira ele foi preso após o Grupo Marte encontrar 19 bananas de dinamite na casa dele, no Conjunto Galileia. Os artefatos foram explodidos no meio da rua e assustaram os vizinhos que desconheciam as atividades de Wendel. A polícia divulgou novas imagens de Nazareno Silva, o Sapinho, suspeito de matar a companheira Eline Monique de Oliveira, de 18 anos, na madrugada de domingo, em um hotel localizado na rua Lima Bacuri, no centro. Nas imagens, Sapinho simula desespero para forçar a recepcionista do hotel a abrir a porta. A polícia civil prendeu nesta quarta-feira, pela manhã, em cumprimento de mandado de prisão preventiva, Enderson Moreira de Souza, de 26 anos. Ele é suspeito de matar Orlandi navegantes de 63 anos, no último dia 7, no bairro Japií, na Zona Sul. De acordo com a investigação, o suspeito confessou o crime à família. E o Conselho de Desenvolvimento do Amazonas reuniu nesta quarta-feira, na sede da Federação das Indústrias do Estado, a FIEAM. Foram analisados projetos de investimentos de quase um bilhão de reais. Quem traz os detalhes dessa reunião é a repórter Patrícia de Paula. O valor estimado para atender os projetos é de 782 milhões de reais, o que gera 1.005 vagas no mercado de trabalho. Todos os projetos foram submetidos à análise técnica da SEDECT e aprovados. 28 são de bens finais e 9 para a produção de componentes. Um dos destaques foi o projeto da Tectoy, que visa a fabricação do telefone celular combinados com tecnologia ou não. Voltamos com vocês, o estúdio. Obrigada, Patrícia. A seguir, hoje é dia de conhecer a preparação da Vitória Regia, a primeira escola de samba de Manaus. Agora são 18 horas e 34 minutos, a gente volta em instantes.